Estou acendendo Pinheiros, estou com o uniforme, só que está bem frio e tudo bem. Só que eu vou acendendo com a piscina coberta. Mas eu estou com o Matheusinho para a gente ir... Pronto, apareceu. Para a gente ir para a piscina, que aí a gente vai aquecer fora da água e aquecer dentro da água. Dá oi para o meu vlog. Dá oi, Lápis. Oi. Tá, não quis dar. Já chegamos na competição, dá oi, galera. E é isso, agora a gente vai alongar e depois a gente vai cair na água para aquecer. É nóis. Fizemos o aquecimento fora da água. Está muito quente agora. Vou fazer elástico para o ombro e depois eu vou cair na piscina para aquecer. Vai pro vlog. Vai. Já aqueci. Agora a gente está indo colocar o trate porque eu vou andar na primeira prova da competição. E quando eu fiz uma cirurgia recentemente, a gente está pegando super leve nessa competição. Eu só vou andar na Kral. Vai, galera. Eu vou andar na primeira e a última prova. A primeira é às oito e meia da manhã e a última é sete da noite. Mas está tranquilo. Estou queimei o traje. Caralho. Estou com o KKK. E a Yesson também. E ela está comendo o traje que eu. Oi. E ela não vai. E eu vou andar na primeira prova. Daqui a 15 minutos eu estou atrasada. Eu estou no balizamento comendo mel. Eu vou andar na primeira prova, como eu já disse. Com a Yass, com a Emi e com a Karol. Começa oito e minha competição são oito e vinte. Aí eu já vou colocar a toa aqui e tudo mais. É nóis. Primeira prova. Não foi um tempo muito bom, mas foi bom para o momento. Com a cirurgia e tudo mais. Com a primeira prova foi bom. Tanto que o meu técnico também gostou. Então está tranquilo. Eu fiz o meu melhor e acho que importa. Eu vou estar na da última prova agora. E eu vou ficar descansando, sei lá. É uma anjo. Ficar aqui o dia inteiro. Tem gente nadando. Acho que está na segunda ou terceira prova da competição. E a gente está aqui descansando. O Pinheiro está aqui. O Pinheiro está aqui. Aí. Aqui está o nome do Pinheiro. E para lá são as outras equipes. Aí hoje veio Corinthians, César, ABB. Não sei o resto. Pois é, então conheço assim melhor. Aqui é o Tata. E a toa? Aqui é o Tata. Lá em cima é arquibangada. Onde os pais ligam. Aqui embaixo só pode ficar atleta e sexo. E... Tocou a race. Flavinho, vem cá. Tá topa a competição. Agora a gente está aqui. Tá topa. Eles já estão chuvados. Não pode tomar palavrão no meu canal. Valeu, daliado, beleza? Dá oi. Aqui no restaurante. Eu já terminei de almoçar. Com a race. Com a Duda e com a Yash. Aí já terminou de almoçar. Estou aqui no clube. Eles estão da escola e vieram ver a gente nadar. Eu e o pessoal daqui. A área vai começar a segunda etapa da competição. E é isso. Vai demorar para eu nadar. E eu estou com o pessoal. São cinco e meia. Nadou sem livre. Nadou sem livre. E eu ainda estou aqui esperando a minha prova. Daqui a pouco eu coloco o meu traje. Gente, eu passo isso aqui para ficar com cheirinho de bebê. Que eu acho muito gostoso. E é isso. Daqui a pouco eu coloco o meu traje. E vou nadar minha provinha. Eu aqueci 500 metros. Eu estava com um pouco de dor na minha surpresa. Aqui está todo mundo. Aqui tem equipe do SES. E o Pinheiro está de pular no fundo. É canal no YouTube, galera. É sério que é um vlog mesmo? Aham. Estou no primeiro lugar para descansar. Galera, eu já coloquei uma traje. E daqui a pouco eu vou nadar 400 livres. O que você nadou? Não, não pode. O que você diz? Sem livre. Sem livre, galera. Ele nadou. Ele é bom. Está bem. Eu tentei os 400 livres e passei mal depois. Por causa da cirurgia de apendicite. Eu senti muita, muita, muita dor. Não deu para gravar. Agora estou fazendo bolsinha de água quente. Porque está doendo muito. Não sei se vou precisar ir para o hospital. Fazer alguma coisa. Estou esperando o médico responder. Para ver o que eu faço. É isso. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. E nós.